Este domingo foi revelado que João Baião recusou uma proposta milionária da TVI e preferiu ficar na SIC. Esta segunda-feira o apresentador partilhou uma publicação nas redes sociais a garantir estar muito feliz e a agradecer ao canal. O desafio é abraçar todos os dias a vida com um grande sorriso, tentar fazer mais e melhor, nunca deixando de agradecer a quem nos acompanha e confia em nós. Estou muito feliz. Obrigada a todos. Obrigada a SIC. Este domingo foi revelado que João Baião recusou uma proposta milionária na TVI e preferiu ficar na SIC. Esta segunda-feira o apresentador partilhou uma publicação nas redes sociais a garantir estar muito feliz e a agradecer ao canal. O desafio é abraçar todos os dias a vida com um grande sorriso, tentar fazer mais e melhor, nunca deixando de agradecer a quem nos acompanha e confia em nós. Estou muito feliz. Obrigada a todos. Obrigada, SIC. E escreveu nas redes sociais, onde se mostra em estúdio. Desde logo, foi muito elogiado pelos telespectadores. Admiração por essa filosofia de vida. És uma pérola rara. E muita admiração pelo ser humano profissional que és. São apenas alguns dos exemplos. Cláudio Ramos, o apresentador do Big Brother da TVI, pensa que faz parte do Mosaico, mas ainda não pode afirmar com toda a certeza. É que não teve para já qualquer reunião com Cristina Ferreira, a nova estrela maior de Que Luz de Baixo. Em declarações à imprensa, no fim da gala deste domingo, Cláudio Ramos pronunciou-se sobre o assunto. Estou absolutamente focado em fazer um bom trabalho. Penso que faço parte do Mosaico, que fará parte dos projetos futuros. Mas não faço ideia, porque ainda não tive nenhuma reunião profissional com a Cristina. E explicou o profissional de televisão, a revista Nova Gente. Por outro lado, Cláudio não escondeu que seria um prazer voltar a trabalhar com a vizinha dos tempos da SIC. Gosto sempre de trabalhar com pessoas com quem aprendo na vida. Se há uma pessoa com quem aprendi, se estou aqui hoje, parece-me óbvio que estou, porque passei por uma montra que se chamou O Programa da Cristina. Seria grato, estúpido até, dizer que estou porque sim. Tenho 18 anos de carreira, não caí lá de paraquedas. Foi a Cristina que me foi buscar. Mas foi graças àquela montra que alguém olhou para mim, nesse caso o Nuno Santos, que acompanhava o meu percurso. Serei eternamente grato àquela montra que me foi proporcionada pela Cristina. O futuro pertence a Deus. Quero chegar a 2 de agosto e dizer, papel cumprido. Concluiu. Pedro Capitão, Fanny Rodrigues e Liat Chissola marcaram presença no Programa Tarde a Sua desta segunda-feira, 27 de julho, para comentar os acontecimentos mais recentes da casa do Big Brother. O comentador deu a sua opinião sobre Noelia e considera que a concorrente está farta de ser saco de pancada de toda a gente. Querias a Noelia mudar dentro da casa que não tivesse opinião? Quem estava dentro da casa e já saiu, queria que a Noelia fosse assim. Uma presença muda, sem opinião. Afirmou Pedro Capitão. A Noelia está farta de ser espesinhada. Está farta de ser saco de pancada para toda a gente. Reforçou. Liat Chissola concorda com Fanny e diz que ela é uma pessoa saturante no dia a dia. Pedro Capitão não concorda com a opinião das colegas. A Noelia está bom. Obrigado.